É, acontecendo, você fica sabendo, o Carilice TV tá aqui, viu? Hoje, Lagoa do Mato, Gavião, tá sem energia, a Prefeitura não tá medindo esforços, entendeu? Tá entrando em contato com a Coelba pra tentar sanar logo esse problema, mas não tá sendo fácil. Enquanto tem muita gente falando aí que nada tem sido feito, eu venho mostrar a vocês aqui o esforço que tá sendo feito pela Coelba pra chegar até essa localidade. É a segunda vez que atola esse carro hoje aqui, ó, segunda vez que atola. Hoje tá aqui atolado mais uma vez, ó, nesse exato momento, o carro da Coelba atolado, toda a equipe tá aí da Coelba, não tá medindo esforço, mas o negócio não é fácil. Então, calma, calma que as coisas vão se resolver, mas não tá sendo fácil, gente. Prefeito Aguinaldo Andrade tá aí lutando, trabalhando pra tentar sanar logo esse problema da falta de energia lá, mas o acesso não tá sendo fácil, certo? Tá aí, ó, pra vocês acompanharem aqui comigo na Cariri TV, nesse momento, onde atolou mais uma vez, pela segunda vez hoje, um dia atolou esse carro, certo? A equipe da Coelba não para, não para, não para, não para, o trabalho não para, não para, não para. Aí, ó, carro atolado, esporte, né, sendo levado pra ser colocado no lugar dos que caíram. Mas a equipe toda aí, da Coelba, certo? Estão aqui tentando ver uma forma de esatolar esse caminhão, mas não é fácil.